Eu estou aqui da Marina na Ogiva com a lancha do meu amigo Júlio, Júlio Marangon aí. E aí Júlio, o contato de Júlio vai ficar aí na descrição do vídeo. Se você quer ir passear aqui na região dos lagos, vou até baixar um pouco do vento aqui, em Arraial do Cabo, né Júlio? Arraial, Cabo Frio, Ilha do Papagaio, esses negócios top, assim, churrasqueira ali ó, churrasqueira aí ó. Churrasqueira aqui dentro, vou mostrar pra vocês aqui dentro aqui, como é que tá aqui dentro ó. Aí, não, é, se quiser alugar também ó, tem um lugar aqui maneiro aí ó, banheiro ó, banheirozinho, fecha, top ó, ó, aí. Ó, ó o luxo. E aí o churrasco como é que é, Júlio, como é que funciona? É só trazer a carne e a bebida que mexa com a Marina. O gelo é por sua conta? Isso aí. E churrasqueira? O churrasqueiro? Churrasqueira como é que conta. Ah, o churrasqueiro é você também? Isso aí, eu preciso para o churrasqueiro. Ih, caraca, aí demorou. Então, você ó, você contrata o Júlio, você vai curtir esse visual bacana aqui, que eu tô curtindo com ele hoje. Vim fazer uma filmagem com o drone, né, na lancha dele e show de bola. Então, você contrata ele, você vai voar, vai conhecer, dependendo do passeio, né, que tem passeio que você contrata, né, a raial é um valor, né, e o Papagaio é outro. Isso aí, é a combinar. É, é o valor a combinar. Aí, tem a ilha também, a ilha do Pontal, entendeu? Tem a Praia das Conchas também, tem a Peró, tem esses lugares todos aí que você contrata, fala com o Júlio, que ele vai estar explicando pra vocês o valor do passeio. O churrasco é diferente? O churrasco é diferente, né? Ou não? Não, não. Não, não. É indiferente. Não, é indiferente. O churrasco, sem churrasco é diferente. Você traz a carne e a bebida, né? A bebida e a carne é por um cliente. Aí, só dá o gelo, o churrasqueiro, churrasqueiro e churrasqueiro. Então, é isso aí. Galera, daqui a pouco eu boto as aéreas pra você ver aí, quando eu estiver filmando com ele. Bota as aéreas pra você ver, é top, tá? Valeu, galera. Tamo junto, hein? E o telefone do Júlio tá na descrição aí do vídeo aí, tá? Também quero mandar um alô aí pra galera aí de Cabo Frio, que faz vídeo pra todo mundo. Tamo junto. A ilha do japonês aí, ó. Vem curtir isso aí, ó. Com a Marangon. O nome da lancha é Marangon. Marangon, né, Júlio? Marangon. O nome da lancha do Júlio é Marangon. Quantas pessoas, Júlio? Nove. Nove ou mais o Marinho? Nove pessoas. São dez pessoas a lancha, nove pessoas, mais o Marinho. Olha que luxo. Dá pra você fazer uma festa aqui dentro, cara, ó. Tô ali com o meu sobrinho, João Ricardo, que veio me auxiliar nessa filmagem aí. É, ó. Olha que lindo aí, ó. Top, hein? E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal O tronizão já está no chão, guardado Agora estamos chegando aqui Vou mostrar para vocês a enseada do papagaio A enseada do papagaio Vou pedir a Júlio depois para ele mostrar para a gente a enseada do mimi Que é do outro lado, entendeu? Vou falar com o Júlio aqui Ali a enseada do papagaio Quando você quer vir para o papagaio Normalmente é aqui que para, né Júlio? Porque aqui a água é melhor, mais abrigado Não bate menos Fazer o churrasquinho, normalmente é aqui que a galera para Aí Arraial Nós temos ali Você vai também naquela ilha do Pontal, Júlio? Passar, agora o passeio de Arraial É só panorâmico Não pode parar no Pontal, não? Não está podendo mais ancorar Não pode mais? Nem no forno? Nem no forno É isso, cara Sério O ICNICN viu, noibiu a gente Noibiu vocês Caraca, que doideira Ah, então se você quiser ir para Arraial tem que só dar mergulho com ela sem âncora, é isso? Isso aí Não pode coitar. Ah, pode o quê? Você pode ir, mas só não pode botar âncora. Isso aí, só não pode botar âncora. Caraca, que doideira. É? É, pô. Qualquer lanche assim, qualquer uma. Então é isso aí, galera. Arraial do Cabo, só sem âncora. Viu? O Júlio tá falando aqui que o órgão federal lá, o ICMBios, proibiu. Fazer o quê, né? Lembrando que o telefone do Júlio tá na descrição do vídeo, tá, galera? Querendo contratar o Júlio pra conhecer aqui, ó. Ó, água limpinha, transparente, entendeu? Luxo, luxo. Abrigado, não tem vento, porque o morro aqui não deixa o vento, entendeu? Não deixa o vento bater, né, Júlio? Isso aí. Abrigado do vento. Abrigado do vento. Churrasqueirazinha a borda ali, ó. O Júlio vai fazer o churrasco pra você. Olha só que luxo aí. Olha isso aí. Olha que luxo. Olha que luxo isso aí. A lancha é pra nove pessoas, né, Júlio? Dez pessoas, né? Nove com marinheiro. São nove pessoas com marinheiro, né? Aí você vai contratar aí, ó. Olha que legal aí, ó. Você vai contratar e vai curtir esse paraíso aí com o Júlio, aqui na lancha Marangon. Você vê a lancha na água aí, Marangon? É ele, é o Júlio. Júlio, tem como levar a gente no mimi, Júlio? Claro. O Júlio vai levar a gente no mimi agora. Vai dar aquela decolada na lancha. Aqui, ó. Isso é água do papagaio, ó. Todo cuidado, Júlio, é experiente. Já anos nessa profissão. Você pode trazer a sua família que vai estar em boas mãos, tá? Criança. Tem colete, tem tudo, né, Júlio? Segurança total. Colete infantil. Colete infantil, entendeu? Aqui a água, cara, é transparente. Tu vê o fundo, ó. É transparente. Porque o celular não tá dando pra ver o fundo. Mas no meu olho aqui, tô vendo o fundo, as pedras. Tô vendo tudo. É muito bonito isso aqui. Ó. Júlio vai passar aqui, passar dessas lanchas, pra sair fora dessas pessoas. Ele vai dar aquela decolada pra ir pro mimi. Ó o pessoal, ó o pulo ali do rapaz, ali, ó. Vai dar um mortal duplo carpado. Quase, né, Júlio? Foi quase. 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 Ilha do Papagaio, Cabo Frio. Lancha Marangon. Agora, Júlio vai dar aquela decolada. Nós vamos conhecer o mimi. Vou levar vocês pra conhecer o mimi. A enseada do mimi. A prainha do mimi, né? É. Bonito, galera. Muito bonito. Todo mundo tem que experimentar isso aqui. Todo mundo tem que vir. Liga pro Júlio aí, que ele vai trazer você, sua família. Entendeu? Você vem, Cabo Frio. Não andou de lancha, tu não conheceu nada. Né, Júlio? Não conheceu nada. Tem que andar de lancha. Liga pro Júlio aí, ó. Nove pessoas. Churrasquinho, tudo. Ó. Vou parar o vídeo aqui. Vou começar lá no mimi de novo. Quando tá chegando o mimi que vai rodar aqui atrás, eu já volto. Não, não. Vambora. Vão filmando. Vão filmando pro vlog. Aqui, ó. Mercury. É a Angra isso aqui, Júlio? 24 é Angra, né? É a Angra aí. Queriam contratar aí, ó. É a Angra. É a coisa de marido. E esse 40% de marido lá também? Eu também. E aí, caralho. É a coisa que fica aqui, ó. Rodando aqui, ó. Você já vai chegar no mimi. Aí, aqui é o mimi, ó. Aqui bate um pouquinho, mas a praia é um espetáculo. E a pouca lancha, tudo consegue até apontar aqui. Não, já tá o passeio, entendeu? Mas bate um pouquinho. A praia é um pouquinho. Porque aqui na areia é até mais peitinhado. E aí, aqui é a praia do mimi. Ó, a praia que ela já ouviu pra vocês verem. Praia é a praia, entendeu? Aí, tem duas tanchas lá, oitada, bem pertinho. Então, se você quer conhecer a praia do mimi, quando dá do júlio, ele vai fundear por aqui, você vai nadando até lá. Não é isso, Júlio? Sim. Você arruma um local aqui, fundeia, a pessoa vai com o macarrão lá, né? Macarrão. Tem macarrão a bordo, Júlio? Tem macarrão a bordo. Tem macarrão, vai com o macarrão nadando direitinho lá, tranquilinho aí. Então, é isso aí. Aqui é o mimi. Só você contratar o júlio, que quiser conhecer a praia do mimi, é essa daqui. Júlio, tá visto, Júlio? Ó. Ó que bonito, ó o cenário. Top, né, galera? Tá até mais clarinho hoje, né? Mimi é doideira, né, Júlio? É. Ó, o rapaz lá... Vendia a canoa, mano. Vendia a canoa. Ó, o rapaz tá com a água quase no pescoço, na pedadinha, viu? Aqui é bom, aqui é fundinho. A água ali, onde ele tá ali, é quente, entendeu? Onde ele tá ali, filmando a mulher ali de GoPro, lá. Aí você quer um drone, ó o cara inventando um drone lá, ó. Tá vendo, Júlio? Inventando um drone com a GoPro, lá. É, olha que as fotos de drone, ó. Quer fazer a foto de drone, ó. Ele pega a GoPro, lá. Fica em cima. Top, né, não? Ó, a praia do mimi lá, ó. Fala macia, hein? Muito maneiro. A praia... Fala macia, hein? Viu? A mulher, a mulher boiando e o rapaz com a GoPro lá em cima imitando o drone. É isso aí, galera. Cabo Frio X, Ilha do Papagaio, Balancha Marangon, com o marinheiro Júlio Marangon. Só ligar e contratar. Eu fico por aqui, valeu? Fui!